Ai gente, que sonho de mesa 6,90 Tem outras cores? Aonde? Nossa Ah, e esses pratos, gente? Ai que delícia de cor Não é que no vídeo não dá pra ver Mas ele é um rosa bebê Lindo A gente tem que ver com a mão, tudo Promoção de xícaras hoje Gente, que coisa linda Eu amo essa cor Olha esse bule Olha Demais Que coisa linda Olha esse galheteiro Oi pessoal, tudo bem? Acabei de chegar em casa Agora que eu tô conseguindo falar com vocês Ontem acabou que eu não gravei vídeo Não postei Gente, desculpa É muito difícil postar todos os dias Vocês acompanharam o vé Daqui vocês viram A loucura que é meu dia É muito puxado Então é muito complicado postar todos os dias Mas eu vou tentar postar um dia sim, um dia não Pra não deixar vocês desatualizados por aqui, tá? É... Por aqui tá tudo bem O Nicolas tá quase 100% A Alice também tá quase 100% E eu queria atualizar vocês Algumas coisinhas aqui É... Levei os dois no homeopata Ante... Ante ontem, é, foi Ante ontem Nós fomos no homeopata E assim Gostei Mas... Ficou faltando alguma coisinha Ficou faltando explicação, sabe? Eu perguntava pra que era cada um daqueles remédios E ele falou assim Não, não existe... É... Específico Olha, esse é pra isso Esse é pra isso É um todo Entendeu? Então assim Ficou faltando um pouco, sabe? Ele deu três remédios pra cada um tomar Perguntou um monte de coisa Assim, super atencioso Ele perguntou até... Nossa, medos das crianças O que cada um gosta de brincar Personalidade O que gosta de fazer O que não gosta Tudo Aí eu comentei que o Nicolas era calorento Que ele perguntou em questão de saúde, né? Lógico, principalmente Aí eu falei que ele era muito calorento Que ele transpirava muito Mas ele transpira onde? Eu falei, ah, transpira bastante Mas aonde? Na nuca? Na testa? Até o lugar que ele transpirava Ele perguntou Perguntou tudo Tudo Então assim, super atencioso Mas a única coisa que é assim Eu gostei dele Só que uma coisa que me irritou Eu não sei se eu Eu sou o problema Que provavelmente eu sou o problema Eu sou muito estressada Eu sou muito... Como é que eu vou te explicar? Eu sou muito ansiosa, né? Eu sou muito acelerada E ele é uma pessoa... Paz e amor Sabe? Então ele falava assim, por exemplo Eu falo nesse tom de voz Eu sou descendente de italiana Então eu falo alto Né? Enfim Ele falava assim, baixo Sabe? E aí? Tá tudo bem? Aí eu... Oi, doutora Desculpa, não ouvi Eu falava... Não entendi Tipo, eu escutei o que ele falou Mas eu queria que ele levantasse o tom da voz Porque eu não tava escutando nada Do que ele tava falando Então assim, o pouco que ele falou Eu quase não entendi De tão baixo que era Ai, meu Deus Eu não sei Eu acho que eu sou muito acelerada Eu acho que quem precisa de homeopata sou eu Preciso muito, né? Aliás, eu tô pensando seriamente em cuidar de mim também Não só das crianças Eu preciso Eu preciso pra TPM Pra ansiedade Pra nervoso Pra tudo, né? Preciso pra tudo Eu sei Mas me irrita Eu me irrita Eu não consigo conversar com gente que fala muito Muito baixo Ou gente que é muito zen Muito calma Então isso foi uma coisa que me incomodou um pouco Ai, gente, eu sou louca Eu sei que vocês vão me criticar Vai vir aquela chuva de comentários aqui Ai, Raquel Nossa, aqui não sei o que, não sei o que Você tá acostumado, né? Enfim Mas foi a única coisa que faltou no médico Foi essa questão de conversar mais Sabe? Me explicar mais as coisas Eu perguntava as coisas e ele... Tá lá Então assim, eu tenho outro médico marcado agora pro dia 10 E eu tô querendo levar Só que como eu já mandei fazer os remédios Eu vou dar por esse mês Ou até acabar os remédios E depois eu levo no outro E aí eu pergunto pra ele Olha, foi dado isso E aí, continuo, mudo, acrescento Tiro, enfim Então eu vou no outro Porque o outro eu senti mais firmeza Só no ato da consulta Porque quando eu liguei lá pra marcar Ela falou assim pra mim Olha, é pra trazer tudo o que você tiver deles Todas as receitas Tudo que foi passado até hoje Tudo Eu falei, nossa, né? Exames, tudo Que era pra levar tudo Falei, nossa, será que o médico vai olhar tudo isso? Mas eu já Eu já senti mais confiança Esse Eu perguntei O que é pra levar? RG e carteirinha no convênio Tá bom Levei Então assim Eu achei que faltou um pouco, sabe? E uma coisa que Eu não sei Eu tô entrando nesse mundo de homeopatia agora Mas uma coisa que me incomodou também Foi a questão dele passar o remédio em gotas Não em glóbulos E eu sei que em gotas tem álcool Eu não vou dar álcool pras minhas crianças De jeito nenhum Não vou Entendeu? Então eu perguntei pra ele Eu falei, mas doutor Não é melhor em glóbulos? A Alice tava super ansiosa pra tomar o glóbulo, né? As bolinhas, né? Não De gota é melhor A absorção é melhor Ai, eu falei Mas tem álcool, né doutor? Ele falou assim Ah, mas é muito pouquinho Aí é insignificante Ok, pode ser insignificante Mas tem E eu não acho que seja legal Né? Não acho Então quando eu fui manipular Eu perguntei Minha mãe perguntou Na verdade foi ela que marcou pra mim É... Não, Nicolas Aí não Filho Eu falei pra ela perguntar Se a eficácia era a mesma A mulher falou Sim, a eficácia é a mesma Eu falei Então manda fazer glóbulos Eu não vou dar nada de álcool pro meu filho De dez meses Não vou E aí quando minha mãe falou na farmácia Ela falou assim Nossa, mas quanto tempo tem um menino? Minha mãe falou Tem dez meses Ela falou Meu Deus Que absurdo Ela falou Que bom que você fez em glóbulo Então eu fiquei meio assim Com o médico, sabe? Eu pesquisei item por item Dos remédios Eu vi que realmente é pro problema deles Enfim Tudo bem Ok Eu vou dar um Um Assim Um Como é que eu vou explicar? Um voto de De confiança pra ele Embora ele não tenha gostado Algumas questões E vou marcar um outro Só pra ver se a opinião é a mesma Ou não Vamos ver o que o outro vai falar Só que o outro vou marcar só pra daqui um mês Quando tiver acabando esses remédios Enfim Vamos ver o que ele vai falar Depois eu atualizo vocês aqui E vou contando se conforme for Tem melhoria Ou não Porque eu sei que a minha empatia Tem que dar direito Tem que ter paciência É uma coisa demorada E tudo mais Né? Bom, o Nicolas tá ali andando A Alice hoje dorme na minha mãe Porque amanhã É meu rodízio Então ela tá lá Ela tá lá A Léo daqui a pouquinho chega Agora são Cinco Quase cinco horas Ó o Nicolas preso ali Nossa, são cinco e três já É, você fica preso aí, né? Engraçadinho Ele entra aqui no quarto Ó, deixa eu virar Ó, ele entra Depois ele não consegue virar Aí a mamãe que não tem nada pra fazer Tem que vir aqui virar você Né? Ó, meu pé Meu pé Ele simplesmente me atropela E tipo Cada um com seus problemas, né? Ele fica correndo aqui pela casa Hoje ele quase não andou de andador Então agora ele vai Ó, vai dar ré aqui, vê? Vai dar ré? Então agora ele vai andar muito Pela casa toda Porque ele quase não gastou energia hoje Nós fomos hoje no veste casa Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Aqui são as comprinhas Que eu fiz no veste casa Eu fico com a minha mãe Minha mãe também fez um estrago lá Acabou que eu nem mostrei pra vocês O que ela comprou É... Eu comprei essa sapateira Ele tava lá como sapateira Mas é tipo uma gradezinha Assim, sabe? Eu peguei Primeiro porque tava muito barato, né? Tava nove reais Eu comprei Pra tentar fazer um teste De colocar dentro do guarda-roupa do Nicolas Pra fazer prateleirinhas Vamos ver se vai dar certo Como eu tô sem prateleira E eu pretendo tirar a cômoda Então eu vou tentar adaptar isso aqui Ai, filho Ai Agarra, mamãe Pronto Aí eu comprei também essa meia Que tava muito barato Esse agarramento todo Vai vir com uma mordida Que eu sei É... Comprei essa meia Essa meia acho que foi seis reais Se eu não me engano Aí tinha packs com três Só que essa daqui Era a mais neutra que tinha Eu sou da... Da... Da equipe do... Dos neutros, tá? Aí eu comprei essa caneca pro Léo Que eu achei muito bonita Léo Acho que vai gostar Ele gosta de canecas assim Ele toma em uma preta também Aí eu achei essa daqui linda Ela tava super barata Eu não me lembro o preço agora Seis e noventa Quatro e noventa Alguma coisa assim Não me lembro E esses bols também Tavam super baratos Eu tenho rosa Aí eu amo bol Como diz minha mãe A gente podia almoçar aqui, né? Dentro de bol Porque é uma... Ai, Nicolás Não me morde Ô fase A gente podia almoçar em bols, né? Ela falou Olha que bonitinhos, né? Minha mãe tem um de cada cor E eu tô na mesma onda, né? Já tenho rosa Agora tenho amarelo E o azul Aí eu comprei esses... Não é suplá? Acho que é suplá, né? Isso aqui acho que foi sete reais cada um Aí eu comprei esse amarelo Que eu achei lindo Eu amo amarelo Não sei se vocês já repararam Amo amarelo Eu achei ele lindo Então ao invés de ficar colocando jogo americano Toalha Eu vou colocar isso aqui Ai, vai ficar lindo Esse aqui que parece azul Mas ele é lilás, tá? E esse daqui também Esse aqui a Alice vai amar Tenho certeza Esses dois, na verdade Ela vai amar Aí eu peguei esses três Cada vez que eu for lá Eu vou pegando Porque aí dá pra variar, né? Fica bem bonitinho Eu não vou pôr mesa posta Bonitinho Tudo igual Então eu peguei um de cada Pra ficar bem colorido Bem carnaval Tá? Então eu peguei isso E olha, gente, isso Fronhas Tava dois reais e sessenta e quatro Óbvio que não é de Cento e oitenta fios Duzentos fios E tralala que eu amo Mas é aqueles Que dá pra quebrar um galho Eu comprei porque o Nicolas Tá sem fronha nenhuma Eu queria colocar fronha Pra ele bonitinha Ai eu peguei Porque eu já tô colocando Travesseiro pra ele Bem, bem, bem baixinho mesmo Só que de tamanho normal Não faz isso, Nicolas Para com isso Para com isso É... Ai eu peguei essas três pra ele Peguei essa Peguei essa de dinossauro Que eu achei muito bonitinha E essa também, né? De dinossauro Porque de menino é o que tem, né? Não tem muita coisa diferente não Achei muito bonitinho Dois reais Dois e sessenta e quatro É muito barato Tecido não é lá aquelas coisas Mas é macio Não é aqueles tecidos de capa De guarda-chuva, sabe? Aquelas coisas horrorosas Não, esse daqui é um tecido Super macio E é assim Enjoou Não ficou legal Simplesmente Descarta e compra outro Depois, mais pra frente Mas por enquanto Vai dar pra usar de boa Eu já comprei Algumas coisas lá E eu sei que dá pra usar Tranquilamente, tá? Então essas são as nossas comprinhas Minhas comprinhas, na verdade É lá do Veste Casa Detalhe Eu fui lá pra comprar tapetinho De higiene pro Nick E não tinha Eu cheguei lá Ai, cadê o tapetinho? Tá em falta Falei, putz Eu fui lá pra comprar tapetinho do Nick E voltei com esse monte de coisa Que não era pra eu comprar Não era pra eu comprar Eu sou super, super Super gastona Eu amo gastar Amo, 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 amo demais, gente Pra mim é uma terapia Não poderia gastar, né? Eu não tô podendo gastar Mas eu não resisti Porque tava tudo muito barato Aí eu comprei Eu sou dessas Bênia Bênia Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Cadê? Cadê a mão do neném, filho?